Olha, a Polícia Federal deflagrou a Operação Apagão para acabar com um grupo criminoso envolvido com lavagem de dinheiro e crime para fraudar empréstimos habitacionais. Quem vai atualizar pra gente essa situação é o nosso repórter jornalista Luan Wozniak, que tem os detalhes. Luan, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão aqui em Joinville também? Isso mesmo, Elber. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma equipe do Balanço Geral fez imagens da ação dos policiais nesta manhã em um prédio de alto padrão, no bairro Atiradores, na região central da cidade. O objetivo desse trabalho é desarticular um grupo suspeito de obter financiamentos habitacionais usando documentos falsos para comprovação de renda. Além disso, esse grupo é suspeito de lavagem de dinheiro e de inserir dados falsos em sistemas de informação. A investigação mostrou que entre os anos de 2013 e 2014, esse grupo causou um prejuízo aos cofres do banco de mais de 26 milhões de reais com os financiamentos. Isso porque essas parcelas não foram pagas. Além de Joinville, os policiais também cumpriram mandados nas cidades de São José e Florianópolis. A justiça pediu o bloqueio de valores dos envolvidos para ressarcir a instituição.